Autoescola Zari, parabéns! Opa! Vai lá, vai lá, vai! Instrutora ou aluno? Aluno! Aluno, senhor? Parabéns, trouxe o sinal ali atrás. Parabéns, instrutor. Eu vi, estava verde para mim já. Parabéns. Estou ensinando bem errado. Ei, videozinho polêmico, chupa essa, Zari. É o meu sobrenome ainda. Olha a desgraça. Estou ensinando certinho. Parabéns. Está louco, hein? Video polêmico do dia. Fui. Vem como é que é a coisa, velho? Vem como é que é a coisa? Você não quer fazer, mas os caras ajudam você a fazer, entendeu? Os caras ajudam demais. E você dando bonito ainda. Está louco? Fui.